Esse vídeo é um oferecimento Redbox Editora E aí rapazes, aqui é o Syshoftermente, estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes, já se inscreve no canal Dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação E essa é a última semana Pra você poder participar da promoção Do Top Editoras Nacionais Da Kronos, da Mandala e da Paper Games Os links estão na descrição do vídeo Vai lá, coloca a sua foto E não vai dar mole aí de ficar sem pegar o jogo E o jogo de hoje meus amigos, ó Frog Riders, dos designers Asher Hardin e Daniel Skidholds Vai lá no Ludopedia V Pra ver o nomezinho dos caras lá Lançado no Brasil pela Redbox É um jogo de 2 a 4 jogadores E vai levar ali no máximo 30 minutos E as mecânicas são Colecionar componentes E movimento em grades Qual é a pegada do jogo? Você tem que pegar os Frog Riders Que são elfos em cima de sapo E usar a mecânica do resta 1 Pra passar por cima do outro E pegar as pecinhas Cada pecinha dessa tem um poder especial Caso você use E é isso que vai ajudar você A otimizar suas ações E cumprir o seu objetivo secreto E os objetivos da mesa Vão pro bloco 2 Onde eu mostro os componentes e as regras E daqui a pouco a gente volta com as considerações finais Como é que funciona o jogo? Você vai colocar de maneira aleatória Os sapos no tabuleiro Deixando somente o espaço central vazio No seu turno você tem a fase A e a fase B A fase A é você pegar um sapo E pular por cima do outro Quando você faz isso Você pega o sapo pelo qual você pulou Aí na fase B você pode ficar com esse sapo pra você Porque isso pode ser algum objetivo seu no final do jogo Ou devolver ele pra vila Quando você devolve um sapo pra vila Dependendo da cor dele Você vai ter uma ação especial Se for um sapo azul Você vai poder pegar uma das cartas de privilégio As cartas de privilégio Elas vão dar ponto de vitória extra Ou novas habilidades na hora que você pular com o seu sapo Se você devolver um sapo vermelho Você pode fazer outra ação de pular no tabuleiro E pegar o sapo pra você Se você colocar um sapo amarelo Você pode pegar qualquer sapo que esteja na aldeia E ficar pra você Algumas cartas de privilégio Além de dar ponto de vitória Te permitem saltar de uma maneira diferente Essa aqui permite que você salte na diagonal Então você pode pegar um sapo e pular na diagonal Vão existir outras cartas que além de pular na diagonal Você pode pegar o sapo que você usou pra pular E não o que você pulou por cima E também vai ter uma outra carta que você pode mover o sapo E depois pular pra pegar o sapo que tiver ali No jogo também vão ter pontuações diferentes pra cada partida Nessa aqui vai ganhar 3 pontos de vitória Pra cada combinação de sapo amarelo e vermelho E essa aqui é pra quem tiver mais sapo vermelho e azul O jogo termina quando houver uma condição na mesa Onde o jogador não possa fazer nenhum movimento Qual é a minha dica pra quem vai jogar Frog Rides pela primeira vez? Veja nas cartas de privilégio Se já tem alguma com algum tipo de salto diferente Isso é fundamental pra te ajudar durante o jogo Porque se você ficar sem ter como se mover O jogo termina Então ter maneiras diferentes de saltar Vai te ajudar a pegar os sapos que você precisa E como tem um objetivo secreto Eu não preciso nem dizer que você tem que otimizar O máximo do seu objetivo E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 7.8 Se tem uma coisa que tá bombando no Brasil São os Family Games E o Frog Rider tá nesse grupo O que me chamou a atenção nele Foi a qualidade dos componentes E a arte que tá bem bacana E num primeiro momento você pode achar bobo Porque a regra dele é do resta 1 Não tem muito mistério Mas quando você começa a pegar as cartas de privilégio Que te permitem saltar de maneiras diferentes O jogo começa a ficar bem bacana E as cartas de objetivo Tanto secretas como as que ficam na mesa Dão o jogo uma boa rejogabilidade Então se você tem criança em casa E tem aqueles seus amigos Que não gostam de jogos muito pesados Frog Riders é obrigação na sua coleção Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Não se esquece de se inscrever Curtir e compartilhar Pra ajudar a divulgação Vai nos links da promoção do Top Editoras Que tão aqui na descrição Pra concorrer Assista esses dois vídeos aqui do lado Caso você não tenha assistido Um forte abraço e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.